Diante de ti, Maura Rios Sou frágil amante da era do momento Da história lida, levada ou guardada no segredo de um pensamento Sou onda, gemendo em sonhos Indo de encontro aos rochedos que me beijam Com maestria, para afastar os meus medos Sou mulher que vira uma menina Só para ganhar teus carinhos Chamedes que me fazem sonhar Doçura que me ensina te amar Sou pássaro na tua bela gaiola Feita pelos teus braços, meu amor Me deito em teu peito amado Entoando meu canto, meu louvor Sou o desejo que grita em teu corpo Atiçando teu ego felino de homem Quando desces sobre minha pele nua O olhar que brilha no místico encanto da lua Sou a essência que nasce no ato do beijo Unindo nossos corpos, febris e famintos Instante em que te toco com as palmas das mãos Sentindo vibrar em nós a magia de nossa paixão A gente se vê nesta, que brilha no meu ato do beijo A gente se vê nesta, que que ela se vê nesta Seja ISSA, que era um al traffic Vida de nossa. A gente se vê nesta, que eu não me deixava Doce, que ela se vê nesta, que eu não me deixava É uma amizade, mas acerta É uma amizade, mas acerta É uma amizade, mas acerta Que ela se vê nesta, que ela se vê nesta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto